Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e sim, eu estou de volta depois de uma pausa muito grande e não proposital, o último vídeo que eu postei foi em outubro de 2019, faz mais de um ano, não proposital porque algumas coisas foram acontecendo e aí eu acabei não tendo tempo, nem muito ânimo para gravar aqui para o canal, mas esse vídeo é para dizer que eu vou voltar a gravar, estou com algumas coisas em mente aí, acho que o primeiro vídeo tirando esse, o próximo vídeo que eu vou fazer vai falar sobre a minha mudança no estúdio, onde eu gravo, que antes eu gravava num quarto que era na casa da minha mãe e tal, mas eu vou explicar no outro vídeo e agora estou com o Chroma Key, mais ou menos, vocês vão perceber que eu estou um pouco, talvez eu esteja um pouco sem cor e tem a limitação aqui do Chroma, mas eu vou ver depois se eu mantenho o Chroma ou não, o Chroma na verdade é para um outro projeto, algumas outras coisas que eu quero fazer, principalmente live, então se eu conseguir algum tempo também quero fazer live, também vou fazer um vídeo sobre isso, mas esse vídeo é mais para agradecer também uma galera que continuou assistindo os vídeos, continuou comentando, isso também me deu força para voltar aqui e voltar a gravar e isso daí eu vou também precisar da ajuda de vocês, então deixa o like aqui para poder saber que vocês ainda estão aí também e comentem aqui também o que vocês querem nos próximos vídeos, o que vocês esperam para os próximos vídeos, temas que vocês gostariam que eu falasse, óbvio que eu vou falar sobre barba, sobre algumas coisas relacionadas à pandemia, como ela afetou a minha vida, que foi um dos motivos também de ter parado de gravar, de não ter voltado antes na verdade, porque eu acabei parando antes da pandemia, então eu queria a opinião de vocês, então comentem aqui, compartilhem também esse vídeo para as pessoas saberem que o canal vai voltar, então também quero feedback de vocês em relação a esse vídeo, como eu falei, eu mudei de estúdio, então eu preciso saber, aí agora eu tenho um escritório mesmo, então só que ele é menor, então eu preciso saber como é que está o áudio, se vocês estão gostando, se a imagem está muito estranha, se eu tiro o Chroma, o que eu faço, então comentem aqui também o que vocês acham melhor aí, porque é com a ajuda de vocês que eu quero voltar a gravar e melhorar o conteúdo e trazer algumas coisas novas, beleza? Então, novamente, muito obrigado por vocês estarem aí e até o próximo vídeo!